Olá, gente! Mais uma vez aqui, Geraldo Teixeira, com mais um vídeo para vocês ricos, mais uma canção. Vou cantar uma canção que de Daniel e Samuel. Espero que vocês gostem. Se gostou, deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal e não esquece de acionar o sininho para que você não perca nenhum vídeo. Valeu, gente! Então, bora para o vídeo. Assim como Moisés sugeriu o Senhor e com Ele Eu não quero andar um segundo do mundo sem Ti Me desculpe se eu sou exigente Quando digo que só eu não vou É paixão pela Tua presença, Senhor Quando Jó se encontrou num estado de grande miséria Ele disse com a voz embarcada no planto de luz Ó meu Deus, que saudade que eu sinto Do tempo em que o Senhor me guardou É paixão pela Tua presença, Senhor É paixão pela Tua presença, Senhor É o extinto da alma buscando Seu grande amor Quando eu entro na igreja, Senhor Quando eu entro na igreja joelho Pra falar contigo Eu choro É paixão pela Tua presença, Senhor Se no auge das minhas fraquezas Me vejo em pedaços Mesmo assim um esforço eu faço Te buscar eu vou Nem que seja em poucas palavras Nem que seja em poucas palavras Ou talvez sussurrando no voo É paixão pela Tua presença, Senhor É paixão pela Tua presença, Senhor É paixão pela Tua presença, Senhor É o extinto da alma buscando Seu grande amor É o extinto da alma buscando Seu grande amor É paixão pela Tua presença, Senhor É paixão pela Tua presença, Senhor Valeu, gente! Grande abraço e até o próximo vídeo Não esquece de acionar o sininho Quando você se inscrever no canal Valeu! Até o próximo vídeo Fui!